Sabes meu nome e os meus dias Sabes de onde eu vim, pra onde vou Minhas tristezas e alegrias Cada detalhe em mim, sabes quem sou E ainda assim me amas Mesmo sabendo quem eu sou Tu me amas E nada paga esse amor Tu me amas Mesmo sabendo quem eu sou Tu me amas E nada paga esse amor Sabes meu nome e os meus dias Sabes de onde eu vim, pra onde vou Minhas tristezas e alegrias Cada detalhe em mim, sabes quem sou E ainda assim me amas Mesmo sabendo quem eu sou Tu me amas E nada paga esse amor Tu me amas Mesmo sabendo quem eu sou Tu me amas E nada paga esse amor Sei quem tu és Sabes quem eu sou Sei quem tu és Sabes quem sou E nada paga esse amor 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 E nada paga esse amor